Muito obrigado, professor Carlos. Vamos para a próxima apresentação. Vai ser o doutor Milton Shijihara. O título da apresentação é LANC ou UOL, Perigos além das tensões de passo e de toque. Doutor Shijihara é engenheiro eletricista pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, mestre doutor em Energia, também pela Universidade de São Paulo, engenheiro eletricista da Sessão Técnica de Altas Correntes do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo já por 10 anos e atualmente realiza pesquisas relacionadas à alta tensão e descargas atmosféricas. É membro do SENDAT da USP, que é o Centro de Estudos de Descargas Atmosféricas e Alta Tensão. Obrigado. Boa tarde a todos. a gente foi apresentação do Concentrales Morales, mas do Gerardi Sueta e do Paulo Guilherme, do José Claudio, acho que tem, não sei se tem tanta coisa para falar sobre ele esse ano, de qualquer forma eu vou tentar apresentar aqui sobre esse assunto que é relativamente novo. bom, eu dividi essa apresentação, bom, eu dividi essa apresentação, alguns desses conteúdos aqui, né, na formação de descargas, na parte básica, no território, assim, detalhes sobre o zanque, né, alguns detalhes sobre esse fenômeno, um pequeno histórico com observações, modelo de corpo humano, né, na verdade é difícil fazer alguns modelos específicos, assim, mesmo que seja alta frequência, né, que é importante para fazer um teste, assim, né, porque ninguém vai contar com uma pessoa que fica testando em impulsos, né, se bem que já foi feito isso, em outras épocas, com valores baixos de tensão e... tensão e frequência. modelagem do lank, uma forma para modelagem, simulação, né, e algumas... um resultado, algumas considerações. Tá. Essa parte básica aqui, né, é só para ter uma ideia de como que... como que... como que são os tipos de descargas que tem aqui no nosso planeta, né, então, normalmente, nós observamos só essa parte aqui da atmosfera, né, que tem as descargas do solo, e outros tipos de descargas, mas acima dessa parte aqui na estratosfera, na atmosfera, nós temos vários tipos de descargas, como esses projetos, né, elves, halos, e tantos outros aí, que são difíceis de serem filmados, verificados, medidos, né, mas que existem aqui no nosso planeta. Então, o nosso interesse aqui, é essa parte aqui da atmosfera, né, e sobre os diversos tipos de nuvens, né, que tem aqui nessa parte da atmosfera, temos, por exemplo, numa parte mais alta, tipo os círculos, né, na parte média, assim, alto estratos, por exemplo, na parte mais baixa, tipo, os estratos, e tem esse tipo de nuvem, né, que particularmente para a gente é importante, porque são os tipos de borna, né, que são, nós chamamos de círculos nuvens, que formam as maiores tempestades no nosso planeta aqui. E sobre tipo de descargas, né, alguns tipos de descarga aqui, tá, essas mudas de pivor, né, elas se formam mais ou menos em uma altitude aí, de, tipo, de nautas, né, e tem do tipo, entre a nuvem, né, que tem as trocas de carga dentro da nuvem, entre as nuvens, né, nuvem e nuvem, tem também outro tipo de nuvem ar, né, então, é tipo um corona, né, que forma lá no, naquela região lá, no copilético alto, tem esse tipo de nuvem solo, né, que são invertidas, que formam principalmente em torres, prédios altos, e também tem esse daqui que é, pra gente, nós temos um grande interesse que é do tipo nuvem solo. Também, é, na natureza tem esse tipo de formação, né, a fórmula super-sandor, né, que na verdade são, é, são tempestades imensas, muito grandes, quilométricas, né, pode ser de 10 km, 20 km, e pode causar muitos danos no sistema elétrico e também a infraestrutura e as pessoas também. Bom, aqui, a gente tem um, um vídeo, né, que tem de internet, tá, é, que mostra a formação de um tipo, é, descarga nuvem solo, tá, no caso de nu motion, que aponta se desligando o meu solo, aí tem esse brilho, aqui é a primeira descarga de retorno, tá, aí depois ele tem um outro que brilha, esse daqui, esse direto descarga de subsequente. Esse é outro vídeo, que é o mais rápido do tipo, é, solo e nuvem, de forma, é, de forma de uma harmonicação invertida, ok, a parte do, é, solo, em direção ao nuvem, normalmente, como a gente disse, em estruturas altas, tá, bom, aqui temos, só pra, como eu já consegui ver, esses passos, acho que, tudo, em parte, porque você já sabe, mas, é, exemplo, temos, um parque aqui, tem esse senhor aqui, uma varita apontada, que é uma luminária detálica, tem, é, essa parte da construção, um dia acelerado, mas, se formar, uma nuvem, né, e, no caso, o Zeus fica nervoso, lá, naquele momento, e, se ocorra uma descarga, né, se ocorra uma descarga, aqui, bem nessa luminária, tá, então, é, quando ocorre, esse fenômeno aqui, tem a, tem o deslocamento, é, de uma corrente, nessa luminária, por causa da, é, dessa, que se está enrustado, com essa varitinha notárquica, tem a tensão de, de toque, né, no caso, tá, e, também, tem, é, tem, a formação de tensão de passo, normalmente, são duas coisas, né, que acontecem, e essa tensão está sujeita, essas duas condições. Nesse caso, é, seria um, um L, né, um elemento, que diz essa dinâmica, do tipo, né, tá, aqui também, da mesma forma, temos, objetos, altos, a luminária, né, tem, é, construções, tem as plantas também, tem uma árvore, e tem uma pessoa, é, vivendo aqui no meio de parque. Da mesma forma, nesse, tem uma nuvem, pode acontecer, uma descarga, aí, se desloca, é, da base da nuvem, esse tipo, do solo, e a partir de uma determinada altura, é, pode-se formar, vários, é, áreas de descarga, né, saindo do solo, em sentido, é, da nuvem, por exemplo, pela, essa luminária, aqui, aqui, o topo, é, dessa árvore, também, dessa parte aqui, da construção, pode sair também, um ponto mais baixo, no próximo do solo, e pode sair, é, da cabeça, dessa pessoa, também, ok? Então, essas condições, podem acontecer, tá? E aí, no caso, é, nessa apresentação, a ideia seria, discutir mais, sobre, é, isso, que é o problema, né? Eu tenho, alguns, aqui, mais recentes, que, falam sobre, esse assunto, bom, a falta é que, quando acontece, uma característica, que o velho, que mostrou lá, na, na apresentação, né, é, uma das características, é que, cada um, que tem, tem, essa foto, que, também, que, a gente tem, aí, está aí, né, e, um deles, não se deve, e um outro, aqui, e, aqui, é, é, ok, 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 Eu acho que o pessoal que estava nesse cruzeiro ou alguma coisa assim não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Porque está tudo nos divertindo, cadure em pé. Acho que é sorte de não ter caído um raio na polícia. Bom, em relação ao estudo, pelo menos na parte de identificação desse tipo de fenômeno dos descaídas seguintes, os primeiros estudos foram feitos lá nos 2026, lá nos EUA. Tem o Láfrica do Sul também. Depois do Láfrica do Sul, lá nos EUA. Lá as descargas sobem porque é um prédio muito alto. 67 lá na Suíça, 68 também lá na Suíça. E tem essas fotografias, pelo menos tem uma grande importância devido... que foram feitos graças à invenção desse senhor aqui, o Sr. Charles Bergan Rhodes. Ele inventou essas câmeras de alta velocidade. Ele começou na prisão de 1900. e, basicamente, o filme imputaciona, a região dessa leitura aqui, e vai medindo, pelo menos vai pegando as imagens quando tem uma sequência de estrutos. Então, tem essa fotografia também, que eu acho que o Sr. Charles já mostrou, né, que é bem interessante, porque foi uma sorte ter pegado essa fotografia, porque a pessoa apontou a câmera naquela direção, deixou a correspondência de dois minutos, e, por sorte, conseguiu pegar duas descargas que computaram com a Terra, que seria essa daqui, essa outra, e também a gente vê aqui duas descargas que estão subindo. Essas duas descargas que não se computaram, ok? E, por causa da distância da câmera, no caso do autor, né, o Friday também, eles conseguiram medir, estimar alguns parâmetros, por exemplo, o comprimento deles, né, e a distância em relação ao canal principal. Bom, isso aqui também foi mostrado, né, mas acho importante se ligar, porque tem essas fotografias, né, também tem essa revista aqui, que é muito importante, na parte de gênero físico, né, se conheço do Dr. Marcelo Sado, tem também artigos importantes na parte... aqui do Dr. Nathan Nature, né, do Dr. Young Peter, que é muito importante sobre esses assuntos aqui, sobre os LANCs e os LACs, tá? LACs seria a língua ascendente conectiva. Isso também é mostrado, mas o que é importante aqui? Que... Essa parte aqui da... da... da tela, né, no caso, a LANC, se referindo aqui do Dr. Young Peter, que esse arquivo é um caso, que tem uma Impeciária de Resumo, por que responde a um... de uns 10 a 20 por cento, né, da frequência de danos que causam das pessoas, né. Esse artigo aqui é interessante, porque tem um caso, no caso da Peter, né, da Descreve, Como é que foi identificado nesse artigo aí, que foi descrito em caso de uma pessoa que sofreu e falecer, né, e lá disse o que chegou a essa conclusão. Não podia ser coisa de descarta direta, não podia ser passo, aí tem os motivos para indicar por que que se tratava de um momento de descarta mecanismo. Essa tabela aqui é interessante. Essa tabela trata de uma situação em que a pessoa toma todos os cuidados, né, para não sofrer danos com descartas. Nessa condição, ainda tem 9% de chance da pessoa sofrer com uma descarga ascendente no coletivo, tá, com um momento. E, olha só o que é interessante também, que tem 13% de chance de levar choque, né, de desocupressão do sol. Bom, acho que essa, esse mapa também é desfasado, né, mas a parte interessante é que temos, por exemplo, de descarga, né, essas coisas aqui, tá. Temos, por exemplo, é um tipo de troca, né, que é um tipo de troca, né, é um tipo de troca, né, que é um tipo de troca e faldão do câncer e tipo de troca. Temos que 90% das fiscadas acontecem na parte inversa, principalmente na parte entre o superarço tropical, que acontece nas fiscadas, que tem uma certa relação com síntomas nodal, que também tem a questão de proteção nacional e colônia, que tem a parte holográfica e tudo, né? O que foi verificado pelo menos. Nessa parte da biografia, o que tem aqui, né? O que diz que 26% dos acidentes aconteceram na área rural. Bom, tem essas razões porque a área rural tem construções sem proteções, tem bastante corpo aberto, tem bastante árvores, as pessoas se protegem debaixo das árvores, as casas normalmente não têm proteção, né? Então, tudo isso ajuda a aumentar esse número de acidentes na área rural. Também, a mesma característica, né? Por causa do anual estatístico da área rural, né? E a área rural sempre tem bastante acidente causado pelas fiscadas atmosféricas. E a área rural, né? Bom, vou tentar dar uma ideia de como que é o modelo, tudo, né? É um modelo que tirei de livros, também de alguns artigos, que eu sei. Esse seria o modelo básico do documento humano. Esse daqui funciona bem quando é, no caso de uma descarga direta, uma simulação de descarga direta, a função de quatro passos, tá? Como os ecológicos já falaram, né? Que tem sensação de gaps, por exemplo, diferenciando a ocorrência de descargas pela pele, de pintura da pele. Tem um caso, por exemplo, quando uma pessoa sobrevive essas descargas, né? E depois vai ter até as figuras, né? As figuras de utilidade, né? Por causa da pintura dos passos vícios oficiais. Bom, esse daqui é um valor que normalmente se usa, né? Esse dia 20 quilômetros. Acho que a parte interessante é que tem umas pesquisas, acho que daqui de repente, que eu tenho que usar, né? Que o valor, que é do nosso corpo humano, depende da frequência, né? E, praticamente, fica entre 500 a 3 quilômetros. Esse daqui, o modelo que eu já vi aqui, né? Eu já vi aqui, né? É... Acho que eu dei todo. Então... Nessa parte que eu tiro o... do humano, por exemplo, que é a parte do nosso coração. Essa que tem o... do óculos, né? O que ele fez no passado. Tá? Nessa parte aqui, é uma modelagem que a gente... Desenvolveu aqui, né? Fazer o... Vamos dar ideia do... 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 Bom, o que acontece é que tem essas elementos aqui, no caso de uma descarga acilíquico produtivo, né, no caso do nível acilíquico produtivo, depois de tudo isso, corre a primeira descarga de retorno e as subsequentes. Só, pegando alguns dados, né, esse aqui é um dado do NAC também, pode variar, porque esses dados são difíceis de ser emitidas, tá? Acho que o NAC tem dois artigos sobre esses assuntos aqui, o íntimo é do grau, né, o íntimo é do grau, tá? Em relação a esses dados aqui, é sobre o deficiência corrente, nessa parte negativa aqui, a quente de fico, que temos o valor médio, que também é do grau, a pontua, tá? O intervalo entre fico e quente negativo 20, então, é micro-segundos, a duração, agora, de 10 micro-segundos, nessa parte da fase de desligamento, né, do LANC, tem uma duração de aproximadamente 789 milímetros por segundo, e a carga transferida, menos 6,4 milímetros. Em relação a parte, a fase de colapso, essa parte que a gente chama fase de colapso, a quantidade de fico, 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 também, na parte de duração, 388 milímetros, e a carga, 4,7 milímetros. Bom, voltando ao modelo, usando aí o TP, usando esses dados aqui, aqui eu quero deixar só um comentário, do seguinte, tem um artigo, tem um artigo do Marlon, que diz o seguinte, que, em princípio, a gente não pode utilizar esse tipo de subjetivo medida, dentro de uma estrutura, diretamente no modelo de pico-bano, mas como a gente não tem exatamente uma forma, né, de modelar o LANC, sem passar por isso, então, o que a gente fez aqui, pelo menos a gente tentou, com uma ideia, aplicar essa forma de onda, no modelo de um corpo humano, para ver o valor que aparece no coração. A parte interessante é que, nessa norma aqui, né, 64799-1, nos experimentos que foram feitos, a entendência do corpo humano, ela estabiliza mais ou menos 600 ohms, em função da frequência. Esse modelo do corpo humano, no tempo de medir lá, dá mais ou menos 850 ohms, é um pouquinho maior. Aqui, se a gente colocar, então, nessa forma de onda, no corpo humano, pode aparecer esse tipo de formato de onda, né, em função de fluteração. O que a gente vê que tem, 2 amperes na parte de desenvolvimento, né, na escada zoológica, e perto de 6 amperes na parte de fluteração. Bom, isso é alto, é baixo, a gente não sabe porque, é, a gente não tem ideia do valor que um corpo humano suporta, a gente tem esse tipo de impulso, tá. São impulsos, não é que a gente se senta hertz, né, que a gente tem matéria, esse tipo de... mas, no caso aqui, são impulsos muito rápidos. Bom, então, eu tento só dizer que, no mínimo, os métodos antigos, por exemplo, os de... ou, em época de forma antiga, como impulsona, que, por cima, também, é, como muitas pessoas conheciam, né, como impulsona ou não, aí pode formar pega-segente também, esses casos aí. Também, nem muitos de argumentos, como o Daniel falou, né, a gente tem um minuto lá, só que a gente tem uma vez, a gente vai funcionar, uma segunda vez. Quero agradecer aqui o senhor Edson, e, na verdade, é, me ajudaram bastante pelo trabalho aqui, pelo seu caminho, e muitas informações aqui que o Eduardo passou pra gente. É isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí